E aí, beleza? Aqui é Hit e bem-vindos aí a mais um vídeo. Eu peço desculpa pela demora aí por ter lançado esse vídeo. O último vídeo aí foi em novembro, eu acho, explicando de como instalar o servidor dedicado no modo verso do Left 4 Dead 2, então já faz bastante tempo desde quando lancei o último vídeo. Então, eu peço desculpa pra vocês aí e aí tá o vídeo que vocês tanto esperavam aí pra ter o servidor dedicado de Left 4 Dead 2, o servidor de vocês aí dedicado pra você convidar os seus amigos aí e jogar com até 16 players, tá pessoal? E como o agradecimento aí pelo feed, eu fiz aí o pacotão aí com todos os plugs essenciais aí e mais os 16 players, tá? Então, aqui eu vou deixar disponibilizado aí pra vocês, pela minha demora também, os dois configuradinhos, tá? Então, já estão todos prontos, o que eu considero plugins essenciais, tanto para o modo co-op com 16 slots, que precisa de um suporte a mais de plugin, quanto pro versus os plugins básicos aí pra ter uma experiência bacana aí. Então, já estão tudo configurado, o que eu acredito ser os plugins essenciais já vão estar nesse pacote, tá? E eu espero que vocês aproveitem aí. Não esqueça de comentar esse vídeo, tá pessoal? Que esse vídeo vai ser bem bacana mesmo, vai alegrar aí tanto quem joga o modo co-op com os amigos e chega no limite de players aí, não pode entrar, aí tem que criar outra partida. Então, agora você pode convidar até 16 amigos, então convida a sua lista da Steam inteira aí pra estar jogando um co-op aí com vocês, tudo bem? Então, vou mostrar aqui pra vocês só os plugins que tem nesse servidor co-op, no caso. Eu vou explicar certinho como funciona. O padrão não foge muito do vídeo de versus, tá? O vídeo que a gente fez aí do abrir no servidor de versus. Então, a base é sempre a mesma, viu? O começo, tanto é que eu vou repetir uma etapa do vídeo anterior aí, que foi como instalar o servidor dedicado pro versus. Então, o começo vai ser quase a mesma coisa. A gente vai buscar o Steam CMD, vai configurar os arquivos, configurar os parâmetros. Então, vai ser a base, vai ser a mesma, tá? Na verdade, esse vídeo vai ficar até bem mais curto do que o anterior, porque a base, o mais pesado, vocês já aprenderam aí no vídeo passado, de como criar o servidor dedicado no modo versus, tá? Eu recomendo também, se vocês não assistiram ainda o vídeo de como criar o servidor versus, dá uma olhadinha lá pra vocês entenderem a base de como funciona a criação de server, tá? Porque esse aqui vai ficar um pouco mais simples do que o outro, porque o outro eu expliquei bem detalhado, então, nesse aqui não tem tanta necessidade de explicar com tanto detalhe como funciona, tá? Então, algumas partes eu só vou relembrando pra vocês, e aí, se vocês quiserem se aprofundar mais, entender mais como funciona, vocês assistem lá o primeiro vídeo. Vamos lá? Aqui, no pacote do server no Coop, no caso, a gente tá aqui no Coop, e aqui tem alguns plugins, uns plugins bacanas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, eu coloquei plugin, por exemplo, Flashlight, então, você tem... Você pode escrever exclamação Flashlight, quer dizer, exclamação Light no chat, e uma cor. Então, você pode escrever, por exemplo, exclamação Light Blue, então, você vai ficar com uma luz azul, você já entrou em algum servidor desse tipo, então, vai ser basicamente isso aí as modificações. Caso você não queira, você pode estar tirando também, tá? Então, tem, por exemplo, deixa eu ver... Laser, tá vendo aqui? Laser Sign, então, esse comando, você escreve exclamação Laser On, no chat, exclamação Laser On, tudo junto, e sua arma automaticamente fica com laser. Isso é muito bacana, já faz um diferencial muito legal. O plugin Karma Charged também, pra quando... Isso é tudo pra servidor Coop, tá, pessoal? Então, quando o Charged pegar e levar você pra fora do mapa, vai ficar aquela câmera lenta, aquele efeito bem bacana que todo mundo gosta. Exclamação Points, também é um sistema de Points, você pode escrever exclamação Points, e comprar armas, tá? Isso aqui é tudo opcional, tá, pessoal? Então, você consegue estar tirando se você quiser, tá? Então, diversos... De Coop, tem bastante coisa, tem até Vote Map, tem bastante coisa aqui. Caso vocês queiram adicionar um, depois eu dou uma explicadinha de como é que é, não foge muito do vídeo anterior, tá? Então, esses são os plugins de Coop. Os plugins de Versus também, tá? Não vai fugir muito do que já tem lá no outro vídeo, então, os plugins de Versus aqui são quase os mesmos lá que estão prontos na descrição do vídeo lá, do antigo do Versus. Então, é isso aí, pessoal. Vou estar disponibilizando tudo isso aí pra vocês de uma vez só, sem complicação. Vai ser, basicamente, depois de instalar o servidor agora, a gente só vai dar um copiar e colar e já sair jogando, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar no Google e digitar o Steam CMD. Entra no primeiro site aqui do Steam CMD. Eu vou estar disponibilizando ele aqui na descrição do vídeo, tá? Então, vai ficar mais fácil pra vocês. Beleza? Ó, já baixei ele aqui, Steam CMD. Beleza? A gente extrai a pasta. Extraí para Steam CMD mesmo, tá? Então, ficou a pasta aqui, Steam CMD. A gente pega a pasta, tá? Não o arquivo, a pasta inteira aqui que a gente extraiu. E vamos colá-la no disco C. A gente cola ela aqui. Diretamente no disco C, ó. Cliquei no disco C. Disco C. Isso tem CMD. Beleza? Aqui a gente vai criar uma outra pasta. Isso aqui é igualzinho do outro vídeo, tá, pessoal? Caso vocês queiram ver com mais calma, ou então vocês vão pausando o vídeo e vai vendo ou ver o outro vídeo, porque isso aqui eu já expliquei e é bem fácil. Aqui a gente vai escrever L4D2DS de Dedicate Server, beleza? E tudo maiúsculo, tudo bem? Então, beleza. Então, tem duas pastas aqui, Steam CMD e a L4D2DS, certo? Então, a gente vai vir agora no CMD mesmo, do Windows, tá? CMD. Não esquece de executar ele como administrador, tá? Executa o CMD como administrador e aqui a gente vai jogar os seguintes comandos, tá? Aqui tá uma colinha nossa. Então, vamos colocar dentro do CMD CD barra invertida Steam CMD. Beleza? Então, a gente cola e dá Enter. Beleza. Tudo certo? Localizada a pasta. Então, a gente vai pro segundo comando, que é Steam CMD. Beleza? E dá Enter de novo. Automaticamente, vai começar a ser baixado dentro da pasta Steam CMD. Vão começar a aparecer os arquivos, ó. Aqui tá girando. E aqui dentro da pasta Steam CMD já tá girando os arquivos, entendeu? Esperem ser baixado tudo aqui. Esperem extrair o package. Vamos ver. Tudo dentro da pasta Steam CMD já tá acontecendo aqui. Vamos ver. Vai ficar na atualização. Galera, eu recomendo vocês fechar o Steam, tá? Se o Steam de vocês estiver aberto, por favor, fechem, porque é importante o Steam tá fechado nesse momento. Tudo bem? Pra não ter nenhum tipo de problema. Vamos esperar aí. Beleza. Apareceu o OK aqui. API. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Agora, vamos pro segundo comando. O segundo comando é esse aqui. Logins Anonymous. Login Anonymous. Então, a gente vem, cola esse login Anonymous, dá Enter. Espera um pouco. Vamos aguardar aqui. Pronto. Já entrou o login Anonymous. Tá tudo certinho. Não esquece de fechar o Steam. Pelo amor, senão vai dar algum erro aí. E pra dar tudo certinho, tudo bem? Agora, vamos pro outro comando. Aqui, ó. Esse Force Install Deer C. Tá? L4-2-DS. Beleza? Então, pra gente instalar no disco C, a gente tem que criar... Nós tivemos que criar essa pastinha aqui. Cadê a pastinha? L4-D2. Aqui, ó. Ela aqui. L4-D2-DS. Beleza? Então, a pasta tem que estar criada aqui pra jogar esse comando agora que a gente vai jogar. Tudo bem? Então, a gente cola o comando aqui. Caso você queira criar a L4-2... L4-D2-DS. Eita, caralho. A L4-D2-DS no disco D também dá, tá? Então, só que aqui no comando a gente vai mudar, tá? Em vez de ser Deer C, a gente coloca D, E, F no disco que você jogar. Mas, assim, galera, eu recomendo você fazer no disco C, que é o padrão, tá? Pra não ter nenhum tipo de problema, tá? Usa o disco padrão mesmo. Então, com a pastinha aqui já criada e o comando aqui no CMD, a gente dá Enter. Beleza? Então, vamos ver. Olha, o comando não quer entrar. Aí, entrou. Beleza. Comando entrou. Então, já localizou a pasta onde eu quero instalar o servidor, beleza? Então, agora a gente vem com o último comando, que seria esse aqui, app update e o código do jogo, tá? Então, a partir desse comando aqui, quando a gente dá Enter na pasta L4-D2-DS, vai começar a baixar o servidor, tá? Então, o nosso servidor todo vai aparecer aqui dentro, tudo bem? Então, vocês esperem o servidor ser baixado, tá? Então, eu vou dar Enter aqui e vai começar o download do servidor. Como eu falei no último vídeo, o peso do servidor é o peso do jogo normal. Então, se preparem pra baixar 8 GB aí de novo, tá? Então, o servidor é como se fosse o jogo de novo. Então, você precisa ter o jogo, basicamente, o jogo de novo, só que é o servidor, pra vocês estarem jogando aí com os amigos de vocês, beleza? Após terminar aqui o update aqui do servidor, eu volto aí pra dar continuidade. Beleza! Voltando aqui, já terminamos de baixar o servidor, tá? Então, ele já tá todo dentro da pasta aqui, ó. Deixa eu ver. Está tudo aqui, já o servidor, tá? Deixa eu dar uma olhada no peso dele, pra conferir com vocês. É 7.57 GB aqui, certo? Então, deixa eu olhar os parâmetros. Tá, então essa janela a gente já pode fechar. Então, acho que tem que dar exit. Pronto, acho que pode fechar a janela já, tá? Então, vocês fecham a janela. Abrem a pasta aqui, L4D2DS. Beleza! E a gente vai criar um atalho agora do... Desse SRCDS aqui. Criei um atalho na área de trabalho. Beleza! E aqui é onde a gente vai executar o nosso servidor, tá? Tá igualzinho o vídeo anterior lá do servidor versus, tá? Então, a gente vai mudar o parâmetro dele aqui, ó. De inicialização. Por padrão, após você tacar para trabalho, o parâmetro vem só isso aqui, tá? A gente tem que aumentar isso aqui. Então, caso pra vocês não ficarem perdidos, recomendo vocês dar um CTRL-C aqui. Abre o bloco de nota. Cola ele aqui. E a gente pega o novo parâmetro. E a gente pega aqui, ó. Atalho CDS. Você vem aqui em console aqui, o traço console e copia até o final aqui, tá? Beleza! A gente dá um espaço, tá? E cola. Tem que ter um espaço entre o IXZ e o traço, tá? Então, não pode ficar assim. Tem que ter um espaço assim, beleza? Tendo o espacinho, agora a gente vai editar essa linha de comando inteira, tá? Então, aqui em IP, a gente vai colocar o IP da nossa máquina. Como é que a gente faz pra fazer isso? A gente vem no iniciar, digita CMD, executa como administrador aqui, e digita IP config. O nosso endereço da rede é SPV4 aqui, tá? Beleza? Só que antes da gente abrir o IP, tá, pessoal? A gente precisa liberar as portas do roteador, tá? Essa parte eu não posso ajudar vocês. Vocês precisam liberar a porta. No caso, a porta que vocês precisam liberar é a 27015, tá? Então, vocês dão um jeito de entrar no seu roteador aí. Não sei se é da NET, que nem no outro vídeo teve um comentário falando que o roteador é da NET, é da sei lá onde. Gente, eu não posso ajudar. Se o roteador de vocês é bloqueado, se a NET não disponibiliza, abrir portas no roteador, eu sinto muito. Mas, pra dar continuidade no vídeo, pra que outras pessoas consigam conectar no seu servidor, é necessário extremamente as portas do roteador estar abertas, tá? Então, vocês precisam dar um jeito aí, vocês se virem na marca do roteador de vocês, e tentem abrir a porta aí 27015 aí, dar o jeito de vocês aí. E a porta do firewall também, que eu já expliquei como é que funciona pra abrir a porta do firewall. Tá no outro vídeo, tá? Caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês vejam um outro vídeo. O fato é que vocês têm que estar com a porta 27015 aberta, e o firewall também liberado pra 27015, tá? Eu vou só mostrar pra vocês, na parte do firewall, vocês vêm aqui no avançado, cadê a configuração avançada, e aqui abriu porta, essas portas têm que estar abertas, tá? 27015. Eu ensinei no outro vídeo, depois vocês dão uma olhada, porque essa parte é um pouquinho mais longa, então fica pro outro vídeo lá. E vocês fazem aí o passo de abrir a porta do firewall, e do roteador também. Pelo amor de Deus, senão o servidor não vai pegar, depois não vem reclamar. Então a gente vai precisar, caso você queira aí configurar o seu roteador, eu expliquei até no outro vídeo, você pega aqui, ó, Getaway padrão, e joga no Google aí. Cada roteador é um jeito, não tem como eu explicar como é o meu, porque o meu é muito diferente do de vocês, e então, é complicado, vocês vão ter que procurar essa parte sozinho. Liberar a porta do roteador tal, joga no Google. Se o seu é da NET, liberar a porta do roteador NET, e o nome do roteador. Vocês tentam ver aí. Beleza? Então, no caso aqui, pra dar continuidade, vamos supor que a nossa porta aqui já tá aberta, 27015, a gente precisa agora pegar o IPv4, tá? Que é o IP da nossa rede aqui. Então a gente copia o IPv4, e vamos colar ele aqui, ó, nesse espaço do IP. Beleza, a gente substituiu já o IPv4. Beleza? Tá tudo certinho, porta 27015, número de players, max players, aqui ó, 8, vamos colocar 16. Beleza? Como o servidor é copy, vamos colocar 16 player, né? Esse aqui e o mapa. Agora a gente dá um copiar em todo esse comando aqui. Copia logo tudo, porque já tá no DRC. A gente vem, a verdade daqui, apaga isso, e cola o novo comando que a gente acabou de fazer. Beleza? E se a gente instalou o L4D2DS no C, tá? Se for no D, você coloca outro número aqui da unidade. Beleza, terminou? Eu vou dar uma aplicar aqui. Apliquei. Beleza? Eu acredito que as portas do meu roteador estejam abertas, e eu acho que o servidor vai pegar aqui de boa. Necessário aqui abrir a porta, né? Que nem eu expliquei. Não esqueça de criar as regras também, como eu expliquei. IP config. Beleza, tá? Esse servidor aqui que eu tô disponibilizando pra vocês, vai tá na descrição do vídeo, tanto com o Opo quanto o Versus, e já vem com a pasta, já vem com o CFG configurado, tá? Então vocês não precisam baixar o CFG e configurar, como o do vídeo anterior. Então já tá tudo pronto aí, mastigadinho pra vocês, beleza? Terminando de colocar o parâmetro aqui, já tá pronto pra iniciar o servidor, viu? Então a gente pode dar um executar aqui no nosso servidor, como administrador sempre. Então abrindo aqui, vai abrir a janela preta do CMD, vão começar a carregar alguns arquivos aqui. Beleza, carregou. Tá vendo aqui? É vaca ativado. Então o servidor tá rodando, tá? Quando aparecer essa mensagem, é porque o servidor tá pegando. Então aqui mostra os FPS, o mapa e tal. Então o servidor tá rodando, belezinha. Vamos agora pra nossa Steam. Agora a gente abre a nossa Steam. Sempre abre o servidor primeiro, tá pessoal? O servidor em si é essa janela preta, viu? Então sempre abre o servidor primeiro e depois a gente abre o Steam. Beleza. Terminando de abrir aqui o Steam, a gente vai no Left 4 Dead. Aqui o Left 4 Dead. Já podemos abrir aqui o nosso jogo. Primeiro a gente vai ver só se tá aparecendo na lista, tá pessoal? Depois a gente configura, a gente joga os arquivos que eu vou tá deixando na descrição aí. Beleza. Então eu vou digitar Open Server Browse aqui. Antes da gente iniciar nosso servidor, galera, esqueci, vale a pena lembrar aqui. Vamos dar uma fechadinha no nosso servidor e vamos jogar o nosso servidor baixado, configurado. Lembrando que o jeito que a gente baixou aqui, o servidor também tá pegando, porém ele tá todo padronizado, ele tem padrões. Então a gente baixou ele puro. O servidor tá aqui, rodando, mas ele tá puro, ele não tem nada de mais, ele não tem nenhum tipo de plugin e não tem nem nome. Então a gente vai colocar nome nele agora com os arquivos aqui que a gente vai baixar na descrição do vídeo, tá? A gente escolhe aqui o servidor Coop, aí vão ter todos os arquivos aqui. Primeiro a gente vem no CFG e edita o nome do server aqui nesse arquivo chamado server.cfg, tá? Pra gente editá-lo, a gente abre o bloco de nota e arrasta ele aqui pra dentro. Arrastando o arquivo server.cfg pra dentro do bloco de nota, aqui a gente pode tá mexendo em algumas coisas. Ó, your name server. E a gente coloca o nome que a gente quer. test, test, server, br, vamos supor. E a gente dá um salvar aqui, beleza? Aqui a gente não mexe mais em nada, tá, pessoal? Não precisa tá mexendo em basicamente nada porque eu já configurei, tudo bem? Então, beleza. Outra coisa que a gente precisa dar uma editada é nos admin, que fiquei devendo isso aí no último vídeo do servidor Versus, né? Eu não ensinei a configurar o admin. Pra configurar o admin, pessoal, vocês vêm aqui em addon, tá? Vêm aqui, eu acho que é em source mode, deixa eu conferir. Source mode mesmo, na pasta configs. E aqui tem o admin sample. Admin sample, a gente abre ele aqui, dá dois cliques, é um bloco de nota também. E aqui que vai tá a magia, beleza? Ah, no servidor também eu coloquei uns plugins de administração, então vai ter mais opções de admin. Pro padrão, só vem algumas opçãozinhas, tipo kick, ban, esse é bem completo. Você consegue colocar torretas, se você quiser adicionar mais zumbis, adicionar tanque, enfim. Tem bastante plugin interessante aí pra vocês. No caso, pra você configurar o admin, é simples, tá, pessoal? Você vai precisar do seu código da Steam, a sua ID da Steam, que no caso é isso aqui, ó. Aí você pergunta, caramba, Hit, como é que eu faço pra conseguir esse código? Eu não entendi agora. Então, pra conseguir é bem simples. Esse código aqui, você acha, toda a conta Steam tem o seu código, tá? Você pode mudar o seu nome, mas sempre vai ter essa ID aqui da Steam, que é como se fosse o RG, ou a identidade da sua conta. Então, isso aqui nunca pode ser alterado, e é impossível alterar, tá? Cada conta tem a sua. Por exemplo, vamos digitar aqui no Google, pra gente conseguir descobrir o ID da conta. A gente procura por Steam Finder. Beleza? Pode entrar no primeiro aqui. Beleza. Steam Finder. Tá. Agora eu preciso de uma conta Steam. Vou procurar uma aqui na Steam Community mesmo. Uma conta aleatória aqui. Nossa, a internet tá meio lenta. Deixa eu ver o The Crew. A internet tá bem lenta aqui. O que que tá acontecendo? Tá. Vou pegar esse cara aqui, ó. Vou pegar a conta desse cara como exemplo. A gente vem aqui, copia o link da conta inteira, no caso a sua, tá? Então, você procura a sua conta aí, ou mesmo no aplicativo Steam, você consegue o endereço da sua conta. Pega a conta inteira, e joga aqui dentro, ó. Joguei a conta do cara aqui dentro. Então, vamos dar um Get aqui. Ixi, no caso, não foi encontrada a conta desse cara aqui. Que estranho. Vamos tentar desse aqui. Ó, o perfil do cara é privado, mas eu acredito que dê também. Mesmo com o perfil privado. Também não tá indo. Eu vou tentar num outro site aqui, então. Vamos tentar no site aqui de baixo, galera. Se for isso aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Fica mais fácil. Ó, nesse aqui já foi, tá? Então, eu vou deixar esse site pra vocês na descrição do vídeo. O outro ali tá miado. Então, você pega o seu endereço inteiro da Steam, tá? Mesmo se for perfil privado. Ou dos seus amigos que você queira que administre o serve junto com você. Então, você pode colocar o seu, a sua ID, depois a do seu amigo. Quem você quer que administra junto com você. Que cuide o servidor com você. Então, você coloca aqui o endereço da Steam inteiro, o link inteiro. E aqui você vai ter, ó. ID Steam. Entendeu? Então, a gente copia. Vamos pôr tudo isso aqui. Esse é o ID Steam da sua conta, tá? Então, beleza. Então, a gente vem aqui e substitui isso aqui tudo. Beleza? E aqui tem os graus de prioridade. Como eu coloquei 99 aqui, então é todas as permissões. Pô, Hit, eu não quero administrar sozinho o servidor. Tem como? Tem. É só você copiar e jogar pra outra linha. Ó, joguei pra outra linha. Só que agora aí você vem com o ID do seu companheiro, do seu amigo. Vai, pega, joga no Steam Finder também. Copia ID. Substitui ela toda aqui, do seu amigo no caso. Coloca aqui e pronto, galera. Você pode salvar o arquivo, tá? Salva ele normal. Já vai funcionar normal, sem nenhum tipo de problema, tá? Então, é basicamente isso pra configurar o admin do servidor. Aí você, dentro do servidor, você digita no chat, no Y ou no T, quer dizer, exclamação admin e você já pode usufruir aí dos comandos de admin, aí se maravilhar com os poderes aí administrativos, vamos dizer assim. Então, o nosso servidor já tá configurado, tá? A gente já configurou o nome. Então, a gente vai pegar, vai entrar no arquivo aqui do Dedicated Server Coop, server pronto, e vamos copiar a pasta ADD1 e a pasta CFG. As duas, tá? Vamos dar um copiar. E é onde a gente vai jogar. Vamos jogar ela dentro do nosso servidor. O nosso servidor que a gente baixou lá do L4D2DS, beleza? A gente joga ela aqui dentro, ó. Presta atenção. Left4D2, aqui dentro. A gente vai substituir a ADD1 e a pasta CFG. Então, a gente vai colar as duas pastas que a gente copiou aqui. Joga aqui dentro. Vai mandar pra copiar e substituir. E a gente copia e substitui tudo que mandar, tudo bem? Cuidado pra não confundir as pastas, pessoal. E a ADD1 e a CFG dentro dessa pasta aqui. Tá? Desse diretório. Left4D2, Left4D2 de novo, tá? Até aparecer as outras pastas aqui. Ó, vai mandar substituir. A gente substitui todos os arquivos. Beleza, tá uma uva. Nosso server já tá configurado com todos os plugins necessários, tá, pessoal? Então, só pra finalizar. Caso vocês não gostarem de algum plugin do servidor em si. Então, vocês veem aqui na pasta Left4D2, Left4D2 de novo, ADD11, SourceMode. Eu já expliquei no vídeo passado como é que fosse aqui nas pastas de plugin, tá? Eu até ensinei a baixar uns plugins. Então, Left4D2, Left4D2, ADD11, SourceMode, Plugin. E aqui você vai tirando o que você não quiser, NextMap, Votação, Laser, se você não quiser, Sistema de Ponto. Você tira o que você quiser. Caso você queira adicionar plugins, também foi explicado no vídeo passado, você entra no site da Alien Molders, tá? Então, tem aqui, vamos supor, a gente digita aqui, plugins, opa, L4D2. Plugin, no site da SourceMode. E aqui tem vários plugins aqui, galera, tá? Vários plugins mesmo. E vocês entrem, coloquem o qual que você quiser aí no seu servidor. Tem plugin pra caramba, ó, Karma Charge tá aqui. A parte de instalação do plugin, eu já ensinei também no vídeo do Versus, tá? Então, dá uma conferida lá, caso você não saiba como instalar os mods, instalar os plugins, beleza? No seu servidor, dá uma olhada que vale muito a pena. Então, enfim, o servidor já tá pronto pra ser rodado aqui, tá? Então, a gente já pode executar como administradora aqui o nosso servidor. Primeiro, não esquece de sair da Steam, tá? Então, saí da Steam agora, tava aberto o meu Steam. E eu executo ele aqui. Ó, vai ligar tudo, vai ver os endereços ali, vai executar tudo a CFG. Beleza? Ó, vai aqui ativado. O servidor já tá rodando, beleza? Então, a gente vai abrir o Steam agora. Beleza. Entramos aqui no Steam. Vamos dar uma olhada lá como que tá o nosso server. Beleza. Ficou correto, pessoal. Caso a gente abriu as portas corretamente, se a gente fez todo o passo a passo e não apareceu o servidor aqui, é porque você tá com algum problema nas portas, tá? Ou no firewall. Então, vocês tentem ver o que tá acontecendo. No caso, o servidor já tá aqui, ó. Teste. Tá vendo aqui, ó. Teste server br. Então, o nosso servidor já tá aqui funcionando normal. Já dá pra convidar os amigos, tá? Então, ó. Tá vendo aqui? No experiente, com 16... Aqui, ó. Caso você queira configurar, o servidor sempre quando iniciar, você vai iniciar no experiente, tá? Caso você não queira que inicie no experiente, você vai pro servidor, addons, cfg, abre o bloco de nota pra jogar o server.cfg. E joga aqui dentro a pasta server.cfg. Aqui dentro vai ter os arquivos de dificuldade do jogo, ó. Você pode configurar o game mode. Ó, as dificuldades, ó. Impossível. Você pode colocar easy, normal, hard. Então, é só mudar aqui. Copia esse e cola em cima desse. Beleza? Então, não tem segredo. O servidor já tá aparecendo aqui. Então, ele já tá funcionando. Quero dar uma olhadinha se ele tá aparecendo no open server browser também. Só pra tirar dúvida. Como eu troquei de roteador, às vezes ele não aparece. É, no caso, o meu não tá aparecendo. O legal é aparecer, tá, galera? Tem que aparecer aqui o servidor na lista. Você digita aqui, ó. Open server browser, tá? E dá um refresh aqui. Vem aqui na aba custom. E esse mesmo servidor aqui, servidor teste que você abriu. Tem que aparecer aqui, tá? Ele tem que aparecer. No caso, o meu não tá aparecendo. Porque eu troquei o roteador e ainda não configurei ele direito. Então, eu tenho que dar uma olhada como é que faz pra abrir aqui. Então, ele tem que ser... Seu servidor tem que ser um dos primeiros aqui, tá? Só quando você conseguir ver o seu servidor nessa lista e não nessa, tá? Essa aqui não conta. Essa aqui, às vezes, só você tá vendo o seu servidor aqui, ó. Enquanto você não conseguir ver o servidor aqui em custom, os seus amigos não podem entrar, tá? Quando aparecer o seu servidor aqui, o mesmo nome do seu servidor aqui nessa lista, pode chamar que é sucesso, tá? Não tem... Todos os seus amigos vão conseguir entrar sem problema nenhum. E os 16 dots estão funcionando. No caso, como eu falei, no meu não vai entrar por causa que eu não configurei o roteador direito. Vou dar uma olhadinha certinho pra ver o que que dá pra fazer pra mim conseguir colocar. No caso aqui, como os meus amigos não conseguem ver o servidor, mas ele já tá funcionando pra mim. Então, eu vou dar uma entrada só pra vocês conferirem que o server tá pegando normal, tá? Ele só não tá aberto pros amigos porque eu tô com problema no roteador. E eu vou resolver ele já já. Mas, assim, a parte de roteador que eu falei pra vocês é uma parte que vocês têm que resolver sozinhos. Então, vocês procurem bastante na internet. Procurem mesmo. Dê uma olhada aí, pega seu roteador, dá uma lida na parte de baixo. Se vira mesmo que você vai achar como abrir as portas dele, tá? Caso for bloqueado, que é o da net, talvez o da net seja bloqueado, eu não sei. Vocês liguem lá e reclamem. Fala que vocês querem abrir um servidor pra brincar com os amigos e não dá. Vê o que eles podem fazer por vocês, tá? Ó, o servidor já tá... Já tá funcionando, então. Bacana. Beleza. Aí, se as portas tivessem tudo certinha, eu podia tá convidando meus amigos pra jogar. Eu vim, é, clicar, convidar pra partida normal. Beleza? Ó, aqui tem perks, tá? Plugin de perks. Então, você pode configurar aí do jeito que você quiser. Eu gosto pra caramba dessas perks. Por exemplo, uma que eu gosto é essa aqui, de artes marciais aqui. Ao invés de você dar um ataque só, você consegue segurar o botão e dar três, ó. Ó que legal. Você tem o exclamação light também. Light e a cor. No caso, vou pôr blue. Escreve exclamação light blue. Então, ó. Ficou azul aqui. Certo? Já fica uma cor bem legal no escuro, ó. Então, tem bastante coisinha bacana que dá pra fazer. Exclamação points também. Escreve exclamação... É... Exclamação buy, no caso. Exclamação buy. E aí, ó. Weapons, upgrades. Aí, por exemplo, eu posso comprar uma melee. Tá vendo? Vou comprar uma katana, por exemplo. Seis pontos custa uma katana. Então, eu concordo. E eu comprei uma katana pra ir matar zumbi. Beleza? Você pode comprar medikit. Você pode comprar o que você quiser. Beleza? Então, é isso aí, galera. O vídeo foi... Eu acho que foi bem explicativo. Eu acredito que não tenha vídeo assim no YouTube, tá? Então... Ajude mesmo a divulgar aí, tá? É um vídeo que eu tentei fazer um diferencial aí. Porque não tem esse conteúdo na internet aí, por padrão, tá? Então, você não vai achar vídeo tão completo que nem esse. Espero que vocês dêem um feedback positivo aí. Demorou, mas eu acredito que tenha valido a pena a demora. Tentar fazer um negócio com qualidade também pra vocês. E valeu, galera. Acompanha aí o canal, tá? Eu gosto de fazer vídeos aí de vez em quando pra vocês. Então, dá um feed aí. Falou. Comentem aí o que vocês tiverem na dúvida. É só a parte de roteador mesmo, que eu não posso ajudar, tá? Então, se for alguma coisa relacionada com plugins, eu posso ajudar. Mas se for alguma coisa com roteador de beirar a porta, eu já não posso ajudar. Porque cada roteador é um jeito, beleza? Mas vocês podem me chamar aí, qualquer coisa. E eu vou estar disposto a ajudar vocês. Falou? Valeu, então, galera. Bom jogo pra vocês aí. E se acabem de jogar aí. E me adicione aí na Steam também. Falou pra vocês. Falou. Até mais.